Música Mano Meu Deus Meu Deus Meu Pai Amado E ai niggas tranquilos Sejam bem vindos ao começo de mais um vlog E hoje chegou finalmente o grande dia Da gente ir pescar os peixes gigantes Que a gente tanto falou pra vocês Só que se vocês olharam um pouco lá pra fora O clima não tá muito favorável O planeta Terra está caindo Está desabando E ai misturar água com água não dá muito certo Não é água, é alto mar Alto mar com chuva não dá muito certo Então pra passar o nosso tempo, óbvio que a gente vai tomar um bangzinho Patrocinadora oficial do canal E o clássico que a gente gostou muito, Mangobango Esse aqui é bang Então vamos beber aqui um pouco Música Dá um golinho, dá um golinho Bem bom Pra esperar o tempo passar, né? Porque se a chuva não passar, a gente não vai lá Você vai ficar bebendo bang até passar a chuva? É, essa é a ideia Será que passou? É, não passou, né? Até continuar bebendo? Tem que ir bebendo, mas bang até passar a chuva Será que passou? Passou? É, parece que passou o tempo tanto Que já tá de manhã Agora são literalmente que horas? 6h15 da manhã, eu acho, acertei 6h27 Quase acertei Mas muito tarde, eu adoro acordar nesse horário Tô bem feliz, juro O Neox acordar nesse horário é uma mitagem O pneu, ele errou a hora Ele errou a hora? Que horas são? É hora de tomar um Mangobango Mangobango Mas é isso E vamos ver que hoje tá com kit completo Opa, pessoal aí, ó Precisa de a gente checar o custo Pode contar comigo Vou ler agora aqui, ó Bota o dedinho, ó Vamos ver como é que está esse coraçãozinho aí, né? Quando temos o pronto pra ele dormir, né? Preparado E o motorista dormiu incríveis 1h26min É o quê? Não, não, eu já falei, mano Eu fui dormir 4h e pouco da manhã Ziz, eu falei Ziz, você vai dirigir amanhã? Ele falou assim, vou Falei, você vai dormir cedo? Ele falou Fala Que nem assim Foi complexado Eu não aguento mais dirigir Mas e agora? Eu vou, eu vou Confiar, hein? Vou confiar Mas o que vai acontecer é o carona falar Ei, abre os olhos Vamos correr Que a gente já tá atrasado Já era pra gente ter saído das 6h da manhã Já vai dar 6h30 Porque são 3h de estrada Pra gente chegar em Palm Beach É lá onde iremos começar a nossa jornada Dos peixes gigas E entrar nesse carro aqui Não deixa o Nelto dormir Vamos bater uma foto pra isso aqui Por que a gente viu o tipo assim? Isso é muito jogador Todos prontos? E aí, estamos aqui, né? Bom, isso aqui é um milagre santo 6h30 da manhã A gente, todo mundo acordado Vai nascer do sol Isso é um dia histórico pra mim Eu acordei e tava de noite Bril, tomei banho Acordei todo mundo, né? Porque eu acordei Ah, é? Não, olha a dura agora É, é Olha o dia que está belo É um dia bonito aqui em Curitiba Olha o dia lindo Fazia tempo que não chovia Fazia tempo, ó Eu te amo, João Mas é o seguinte Estamos a caminho São 2h40 Tá, mas eu preciso parar com a mão É, o Nelto quer comprar Porque quer um Dramin Pra não ficar enjoado no barco Vai ser um dia inteiro no barco Tenso Todo mundo aí está preparado Com estômago? Eu vim aqui em geral Eu tô, eu tô bem de boa Eu nunca tive problemas com barcos, né? Agora com peixes, meu amigo Eu tenho péssimas histórias de pescador Sabe o que eu tenho medo? Do que é incerto Eu tenho medo da incerteza Das profundidades, sabe? Somos dois, então Tipo assim Se eu pulo no mar E eu não sei o que tá rolando ali embaixo Eu fico ali, ó Epa! Não pulo no mar, então Não, a gente que pulou com o tubarão lá Nossa, mas tu não via Ele era só um brilho pra baixo, não Mas tu não via Ele via da escuridão, das profundezas do mar Da escuridão, das profundezas Mas é isso Então vamos fazer o primeiro pit stop no caminho Que é pra pegar remédio de pneu Que se não passar mal E aí é chegar lá Não tem muito mistério Essa trajetória aqui Não é igual indo pra Bellamy Bridge, né? Não, você não durma Aí tem bastante mistério Não, não Chegamos no nosso único pit stop Que vai ser uma farmácia aqui Rapidinho O Neuco vai pegar o remédio dele Esse é de Life 4? Não, esse não é de Life 4 Abriu Ó a mágica Gostei Pode entrar aí Opa, bem-vindo Estamos no futuro É o profissional dos remédios aqui Trazendo a galera Opa Qual o setor que a gente acha? O Draming, amigão? Então, pessoal Eu já tô até mexendo aqui Trabalhando com esse negócio Vou medir minha pressão pra ver Se não precisa comprar nada pra pressão Vamos ver aqui Vamos dar uma olhada aí Estou precisando aqui Eu tô aqui Pra quando estiver em alto mar Você testa a sua pressão, né? É, tipo assim O oxigênio no sangue também São oxímetros, tá? Momento de conhecimento aqui Vamos ver Deu aqui o quê? 98% de oxigênio no sangue Sem batimentos cardíacos E 92% Tá um pouquinho nervoso, né, irmão? Vamos dar aquela calmada aí, tá? Gostei disso Os vlogs são bem interessantes É, traz uma paz, né? É, tipo assim Momento de tensão Aí dá pra ver Tipo, na final Exato Gostei Que o Pedro tá levando pro alto mar Pra ver se ele tá tudo bem O problema é Quando eu estiver lá no meio do alto mar E ele testar E ver que não tá tudo bem Não tem pra onde ir Achou? Eu não queria dizer, galera Mas a gente tá bem atrasado A gente precisa achar o Dramin Logo e ir embora É mais fácil perguntar, né? Achou? Não Mas eu gosto já Procure coisas ro... Aqui é vitamina Então fala Meu amigo Meu amigo É só um remédio, meu amigo Eu só não quero vomitar no barco A lógica da farmácia é isso Aonde? Quanto mais procura Menos sentindo faz Eu tava procurando esse negócio rosa Que isso aqui é pra enjôo Então... Você sabe o que você tá fazendo na sua vida? Sei, bicho Eu olhei isso ontem Só que não amaste, entendeu? Finalmente chegamos Encontramos o Josh A gente vai ter que ensinar pra ele um pouquinho de português Porque ele só fala inglês no caso Mas chegamos E pra quem não sabe o Josh Ele é um pescador profissional Ele tem um canal no Youtube Com mais de um inscrito só de pescaria O cara manda muito E vai ser hoje ele aqui que vai dar aula pra gente E mostrar como pegar os monstros do mar Ele que vai trazer os monstrões gigantes Então vamos mostrar a força dos niggles Vamos lá no canal dele Comentem lá que vocês vieram pelos niggles Pra mostrar pros gringos que a gente é internacional Então vai lá assistir E vocês com certeza também vão curtir Ver ele pescando tubarão Vendo uns peixes gigantes É muito da hora o canal dele E hoje vocês vão acompanhar um pouquinho do que a gente vai fazer Só que a primeira notícia que a gente teve quando a gente chegou aqui Ele falou Bom, cadê o almoço de vocês? Alguém trouxe comida? Você trouxe comida? Não, mas eu trouxe um oximetro Ah, você trouxe comida? É, não, eu trouxe um óculos de sol Ah, maravilhoso Porque ele falou que a gente ia ficar mais ou menos umas 6 horas no barco hoje Gastando energia pra um cara suando papo É isso É, então, foi uma falha na comunicação aí, né? Que não avisaram o time aí, né? É, então Ele tá perguntando o que que é It's an oximeter I know that, but why you're running that? Oh, just to make sure Aí o que que ele falou? A gente vai lá conhecer o barco E aí quando a gente vai lá, ele falou Tem um Publix aqui do lado Alguém vai lá pegar a comida pra gente ter o que almoçar E volta pro barco Agora, quem vai ser o responsável? O que eu vou vuminar nesse barco hoje não vai ser brincadeira Se eu for querer um macarrão calabresa Tá Estamos chegando aqui agora no lugar dos barcos Meu amigo Porque eu tô nervoso não é brincadeira não, véi Eu prometo Chegamos Aqui tá o barco, tudo bonitinho Tá pronto, padrinho? Eu quero ver você que vai enjoar Eu tô nervoso, eu quero mijar já Eu acho É foda Não, o que eu vou vomitar já tô falando hoje não vai ser brincadeira não, véi Eu tô sentindo fortes emoções por aí, viu Vai, se eu já entendo Rapaz O pouco que ele falou já foi loucura, véi, prometo Hora de amostracer o bichão, ó Pô, tô na gasolina, vai ser pouco a gasolina pra gente viajar, né Só que a parada que é engraçada é que a gente literalmente vai pescar um peixe que é quase do tamanho do barco Eu quero ver a fé que esse cara tá tendo que eu, né, Ótos, Floki e Peu, vamos ter a força pra pescar esses peixes, eu não tô entendendo ainda onde tá essa equação Bom, galera, é o seguinte, a gente tá aqui esperando o peixe, eles tão arrumando o barco A gente tá preocupado, porque o cara falou que a gente vai passar mais 6 horas no barco Talvez vocês tenham me vendo preto porque o sol tá aqui na nossa coluna Tô tentando não desviar Eu gosto que a gente veio super preparado, falou que tá precisando de um boné Não, tá difícil Eu comprei um óculos muito estiloso na farmácia pra não proteger do sol A gente tá saindo aqui faz 9 minutos e eu já desidratei Não, eu já desidratei muito Tem 10 minutos que a gente tá aqui O que a gente tá ali, ó, já morrendo Opa Por que a gente nunca tá preparado? É nunca, não Mas é que também ele não avisou que seriam 6 horas de viagem Mas você também não perguntou É, não perguntamos também Achei que a gente ia ali pescar um peixinho umas 2 horinhas, 3 horas e voltava O cara chegou aqui e falou 6 horas E não tem uma sombra o barco, o barco é abertão O que a gente vai sair daqui com insolação não é bling bling bling, cadê não O Peu até agora não voltou, foi abduzido no public E vamos ver o que ele vai trazer pra gente comer Só pra vocês entenderem o problema Um pra quem é de São Paulo, a gente tá na Riviera Beach Pra entender O segundo ponto é, leiam aqui Feels like, ou seja, sensação térmica de 37 graus E sabe que horas são? 10 da manhã, irmão 10 da manhã então Com uma sensação térmica de 37 Imagina meio-dia Parece que estão naquele bapho do Rio de Janeiro Pra quem não é carioca e vai pra praia lá, Copacabana acha que tá bem Na sombra tá morrendo Mano, o que tá acontecendo? Eu com esse meu óculos aqui, super da moda e da tendência Ferrou Ziz, ferrou Eu tô muito preocupado com o que a gente tá prestes a... Eu juro, acho que eu vou subir o drone pra ficar aquele ventinho É ventinho, vai ser bom Você vai me ver no meio da viagem com o drone aqui, ó A gente tá pingando, falou que você, eu... Daqui a pouco chega o Peu, que é o que mais soa O cara já tava preocupado Ele já tava preocupado Com o Peu, que sumiu Foi o Neal que ia ajudar ele lá Chegando com os mantimentos Peu, você tá entendendo do problema que você tá se metendo? O calor que tá aqui, irmão A gente ficou 10 minutos Eu tô processando, só trazendo esse fardo aqui A água não foi brinde Não sei nem porque eu trouxe água, né Porque a água não vai faltar Ele falou também que tem água E aí, Peu, seja bem-vindo, tripulante Cheguei, papai E aí? E aí? Tô aqui Tá muito... Com a camisa Se prepara, daqui a 10 minutos eu te pergunto como é que tá o calor A sensação térmica tá de 37 graus E são 10 da manhã, irmão Imagina meio-dia A gente vai passar quanto tempo nesse barco, hein? Oh, magata! Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Tamo junto Valeu Agora sim, chegou o grande momento Estamos partindo rumo a alto mar Para começar a brincadeira Eu tô me sentindo o pescador Eu tô me sentindo o bravador Ele ainda tem o... Como é que é o nome disso? É... Aquilo lá É onde o cara fica... Filha vista! É... Terra vista! É isso aí Vamos nós, irmão Não, é muito desbravador esse canal, sério Semana passada no meio da mata Tá cheirando a ponte Agora é aqui Alto mar Que loucura Fala pra nós Caraca, olha aquele barco ali Tá afundado o barco, véi Isso aí não, não O que aconteceu com esse barco? Isso aí está lá Isso é normal? Realmente? Ou seja, as pessoas abandonam o barco Tem uma taxa Você paga Você paga pra alguém tirar A pessoa não paga Fala, deixa aí O governo também fala Ou seja, deixa afundar E vira história E o legal, mano É que tá um sol Não é nem pra ver direito Tá queimando o olho Mas agora sim Rumo a mar aberto Em busca dos monstros gigantescos Bom, ele pediu pra eu subir aqui Eu vou subir Aê, miséria Opa, miséria Uou, nice view, mano Nice, rapido A gente percebe a diferença É que ele tá todo preparado Eu tô com meus óculos e bonecos So here you see the Google Maps Right? Yeah? Aqui é o mapa do cara Totalmente entendível pelo mar Aqui em maré Tem uma vista privilegiada de todos E olha a cor dessa água, irmão Mano, parece que a gente foi pro Caribe, véi Isso é muito louco Isso, irmão E a gente tá só 5 minutos lá 5 minutos, nem saindo Eu acho que o próximo vídeo é o que? Uma festinha no bar Eita Tá lá no bar Como é que eu tenho aí? Eu quero ver a perspectiva aí de baixo Como é que eu tô? Pareço um velejeador aí? Como é que tá? Eu diria um desprovador das águas Mano, grita a terra à vista É isso, sabe eu dar uma coisa? Terra à vista Olha lá A terra à vista Mano, olha o tamanho do mamute aí do lado Caraca Galera, eu tô um pouco preocupado Que ele falou que agora ele vai acelerar Não, deixa eu descer Aí ele falou, não, não, fica aqui Eu quero que você aproveite Experiência Tô um pouco medo Do que vai ser essa velocidade aí Vou tentar gravar pra vocês Os três tão bem bonitinhos ali Sentados ali Opa É isso, vai começar aqui Eu vou gravar pra vocês Então, vamos ver Rapaz Atelerando, hein, guys Eita lá Vai 4 no mesmo Mano do céu Vai tá rápido o papo Eu sigo Olha só Provavelmente a gente não tô escutando nada A gente tá muito doido A gente tá muito rápido A gente tá muito rápido A gente tá muito rápido Eu tô encargado, tá? Manda ele mais rápido, mais rápido Tá da hora Ele acabou de ver um peixe ali, galera A gente passando forrado na água Ele vendo peixe É só mar pra frente A gente já tá no meio do nada Esse barco aqui é da Lorenzete É bicho O banho que eu tô tomando aqui Cadera não Lorenzete, 4 estações O pão é muito bom, galera A gente tá chegando Não tem um destino A gente só tá indo Tô tentando gravar pra vocês Entenderem o que a gente tá vivendo Mas é muito a doideira Chegamos Nossa senhora, olha o balanço Olha isso, galera Ele tá falando que tá um dia lindo Vai, vai lá na frente, Floggy Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vou medo que eu tô nem... Loucura louca aí Olha lá pra baixo Deve ser alguma coisa ali Da imensidão azul Pedra Deixa eu ver nessa área Mano, não dá pra... Olha isso, tá muito clean, mano Eu nunca vi isso na minha vida É a profundidade Aí, aí, aí Aqui, Floggy Aí, Floggy, tá perdidaço Você quer fazer, Igor? É que é uma missão, é Eu vou aí É porque o Igão, já que ele nadou com o tubarão Agora é o rei do mar É um pescador Tô dando de segura dessa p... É Porque eu tô ensopado, né? Brincadeirão, velho O mar é uma doideira, né? É uma doideira É um monte de água Olha que frase Não, sério, vocês já pararam pra pensar? O mar é louco Estamos aqui com ele Oh, meu Deus! Espera aí, olha o salveiro O salveiro lá, o salveiro lá Oh, meu Deus, cara Realmente? Sim, 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 lá O outro Marlin, calma, calma É o quê? Ele conseguiu ver, mano É o quê? O meu Deus, é porque não é brilho Ele tá falando tão rápido O caminho é o maior do baratão Ele tá tão hypado, velho Pesquisa no Google Imagens aí, bicho Sale, pô Aqui é um peixe que tá em esbonto Tá em sale É Ele viu que eu não vi Esse maluco, eu sou cego Ele tá indo lá Como é que ele viu alguma coisa, amigo? Meu amigo, você já viu o americano vendo promoção? Tá em sale, bicho Tu não entendeu isso ainda, não? Não O que esse cara viu que eu não vi, velho? Um peixe em promoção Não, o cara puxou a vara ali That's what she said Ele correu a dia de pegar a mosca, velho É, ele foi tipo assim Falou que brinca ali, vai Foi lá pra trás Mano, o que ele viu que eu não vi? Eu tô muito nervoso, velho Isso é isca Isso é isca, velho Eu tô me sentindo num jogo de videogame PlayStation 2 Tá aqui de pescar Então, é O cara foi o quê? Eu acho que era Bob Esponja Vou caçar água viva aqui, ó Vai Mano Mano, que resenha é essa? Ele vê muita coisa que eu não vejo Eu prometo Eu tô mexendo naqueles programas de domingo de manhã no SBT Sabe da festa que ele também tem? Vou pular Mano, o que ele quer pescar com o chão aqui, né? Ah, ficou muito empolgado, irmão Acho que é um bicho muito raro É raro, né? É, raro É bem videogame Acho que não dá pra enxergar nada pela câmera, irmão É só um chão de mar Você tá muito longe da cidade, galera Muito longe Imagina Eu tava refletindo aqui com o meu amigo Gabriel, né? Não fale Não, não é isso que você tá imaginando, não Tipo assim, digamos que, né? Fica um aí, entendeu? Caiu no mar e ficou Pra voltar, bicho Como é que faz? Eu falei que não ia falar Era exatamente isso Não, eu acho que você tá falando de boa Acundar o barco Aí ia ficar todo mundo Mas era só um O que que muda? Eu ia ter que ficar pra nadar do mesmo jeito Mas é só um, entendeu? Ah, porque se for os quatro, tá de boa Não, aí é pior, né? Por isso que eu falei É só... Tá preparado aí, né? Eu acho que se ver um peixe Olha como ele tá assim Vai puxar aqui, já Dá uma pra ele Passa pra ele aqui Mano, aqui vem o mar e ele vai pegar o mar Eat it Oh my gosh Ok, he's eating it He's eating it He's eating it Yes! Pegou Boa! Yes! 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 Segura, Pouki Segura direito Calma, tá aguardando o celular Tava com a mão Segura aqui, ó Vai, traz o peixe aí, Pouki Vai, malé, traz o peixe aí Nem como é que você... Vai Deixa ele lá, deixa ele lá Vai, 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 vai Eita, pá Vai pra frente, vai pra frente Sobe, sobe, sobe Muito devagar, Pouki Ai, não Eita, f*** Que isso que tá f*** Eita, Pouki É isso, pô É isso, pô Pouki 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 Tô pensando que a gente trouxe péssimos pescadores pra cá Ah, é porque eu sou de João Paulo, pesco pulca Primeira vez na vida Mano, que peixe bonito, irmão Bonitão, véi Aqui está mudando de cores Sim Não sei se vocês fossem seres humanos, ele era bom Ô, tubarão, tubarão Ô, gente, vai ter Ô, meu Deus Ô, meu Deus Ô, meu Deus Mano, ele vai pegar o tubarão Licença, Nelson Licença, Nelson Ai, ai, ai Não peixe Isso é legal Eu quero pegar uma foto dele, mano Eu quero pegar uma foto dele Vou pegar uma foto dele Oh, meu Deus Oh, meu Deus Não peixe ele pelo pé Ai, cara Tá louco, B Galera, a gente vai tentar gravar agora o tubarão pra vocês de perto Então vamos perder um pouco das imagens aqui de dentro agora Ele acabou de explicar que vir o pássaro significa que tem peixe aqui perto Então, olha aqui, ó Tem peixe aqui que eu nem tô vendo Chicken Dolph É uma galinha de golfinho Que miserável Ai, eu vou cair, irmão Corona de oração É, né? Tô me sentindo aqui Agora Agora, segundo o vento, estamos indo na direção leste para encontrar os peixes, golfinhos de galinha Aqui, ó O pássaro significa que tem peixes aqui embaixo Porque ele se alimenta dos próprios peixes, então ele está em busca do alimento Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Ele cansou, eu acho, o tubarão, mano Ah, ele pode me morder, velho Tá difícil aí? Pô Irmão, o peso que esse bicho faz na brincadeira, né? Que loucura louca, velho O tubarão que a gente acabou de pescar, o cara falou que em toda a vida dele ele já pesca desde os 3 anos de idade, aqui na Flórida, há 17 anos Ele nunca pegou esse tubarão, a gente pegou aqui, tirou uma foto com ele, já soltou ele Esse foi o primeiro peixe que a gente pescou, tirando aquele que saiu pulando na mão do Floki O tubarão foi o segundo peixe E a gente vai agora mais lá pro meio pegar uns baits, né? Que são os peixinhos Pra servir de isca pro golaia, que é o gigantão Que é meio que o foco que a gente veio aqui pra pegar um peixe que provavelmente é maior que qualquer pessoa Vai ser doideira, esse agora o começo já foi insano, até pescando ralei o joelho Foi uma doideira Bom, a gente parou pra fazer um ranguinho, enquanto isso ele começou a pescar os peixes que a gente vai usar de isca pra pegar o gigantão Olha o tamanho desse peixe, irmão É muito grande, mano, tem um aqui em dentro já que ele pescou Mas ele vai pegar, olha o tamanho Olha o tamanho Esse daí vai ser a isca Isca Que a gente vai pegar Caraca, isca E tem um tubarão aqui embaixo Tem um tubarão lá embaixo, exatamente Meu amigo Que peixe é esse? Cadê? Ele tá todo com o mato, velho É, parece um mato Ele tá mais difícil que o mato, você não tem Fala com isso Olha, ele tá bem em cima Mato, punta Aí Irmão Nice Jesus Mas tá tomado que eu não sei se ele pescou no mal ou na floresta, amigo Então esse é o que você vai pegar, certo? É É, galera É o primeiro vídeo Já não é mais história de pescadores Já não é mais, já temos provas Exatamente Ó, esse é meu novo visual de pescador Já me deu sorte agora Comprei uma provisória por 10 dólares na farmácia 10 dólares Mas tamo me sentindo bem Ó, estiloso e um pescador No meio do oceano Eu gosto dos dois pescadores da minha equipe Que vieram A Pedro e a Gabra aqui Tão uma dupla dinâmica da peste É, eu vim aqui pra fazer uns insights e sabedoria Certo Então, essa é o pescaria, meu rapaz Porque é que nem a vida É feita de oportunidades Se você vai lá, pesca Mas não puxa Vem o tubarão e ó Leva Leva É isso, gostei Nunca deixe o tubarão levar essas oportunidades com você Ô, tubarão O tubarão Que passou, irmão It's huge É, esse é bem grande O tamanho do peixe, meu amigo E o tubarão, então não pega nele Olha o peixe, ele é prata Não Verde O preto é prata O que é o peixe? O carro Olha o tamanho, irmão Olha o tamanho Olha o tamanho Há, eu acho que ele pegou, hein? O que é o que ele pegou, velho? O que é isso? Eu prometo que eu não queria dar nada, velho Isto aqui embaixo Cadê? Olha o peixão que ele pegou Olha o bichão. Olha o golaio! Meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! Cala-me lá embaixo, velho! Que loucura louca, mano! Ah, o golaio está atrás dele! Eu vou estar assustado quando eu sinto. O que se eu tivesse visto que cada vez que eu peguei no ar, eu estou assustado? Então eu vou estar assustado. Porque eu confio em você. Então não diga-lhe isso! Mano, eu vou ter que botar um peso. O que é isso? É pra você ter o melhor apoio da vara. Pra manuzar melhor a vara. Irmão! Meu amigo! Irmão! O tamanho do anzol! Meu amigo! O Capitão Ghost perdeu essa porra! Vai pescar um boi! Parece que o hook é pra mim. Sério? Eu vou pegar ele. Ei, pegue a banira! Pega a banira lá, vai! Vamos, Pedra! Vem com o pai da produção aqui! Pega a bandida, vai! Pega a bandida! Uma bem grande, Peuzão! Eita! Olha lá! Esse é o tamanho da isca, irmão! É o sushi do rapaz! Ei, bicho! Sai do meio aí, porra! Olha o tamanho da isca! Right there! Ready? Mas relaxa! Que tu vai tirar da água pra um cara essa porra! Mano, eu acho que o Golias vai te pescar! Também acho! Bom, pelo que eu tô entendendo, o Goliatus aqui é maluco com fome! Aí, come com cara! Aí, velho! Tu mandou um Maturzalém! Maturzalém? Tu falou Maturzalém não! Valei o Goliatus! O Goliatus! O Goliatus! O Goliatus! Tá vazando tudo aqui, bicho! Irmão, que eu vou cansar minha perna aqui não é brincadeira não! E eu que tô aqui de apoio! E eu que tô filmando! Se tu for pra água, eu vou ficar mal, eu vou parar de ver hoje, velho! Sim, eu juro que eu vou deixar tu ir! Eu não vou contigo, não! Ai, eles que eu tenho lá pra baixo! Ainda nada! Nada perto! Nada perto! Meu amigo, que eu tô quase voando aqui na brincadeira não, velho! Tem ninguém perto, velho! Ah, tem sim! Tem não! Tem sim! Goliatus punca! Ai, velho! Prepara aí, Igor! Vai morder! Eu juro que tem uns quatro lá, velho! Tem uns quatro lá, Igor! Tem uns quatro lá, Igor! Tem um peixe, tem um tubarão, galera! Esse que é mais bizarro! Um peixe é um mano! Eu já tô cansando e nem começou, irmão! Mas tem peixe pra um caralho lá embaixo! Peixe pra um cacete! E bichões já estão lá embaixo, tudo esperando! Você acha que um bagulho preto passando aqui, galera? Tipo, sombra é todo peixe! Ai, cara! Quase que eu fui pra água! Porque eu tô querendo vomitar, não está escrito! Cara! Igor, é muito! Você não tá entendendo, velho! Pegou? Pegou? Tá pesado? Não, não! Não? Veja! Ah! Oh! Uma mão, uma mão... Não sabe que não está bem! Preciso? Vamos dar pra você sentir ele! Vamos lá! Vamos lá! Olha, mano! Meu amigo! O cara tá quebrando a vara, caraca! O cara tá quebrando a vara! O objetivo é tirar ele d'água, imagina! Caraca! Meu amigo! Ele está indo aqui, vs. Alegria! Tá vendo ele, tá vendo ele. Mano! Meu Deus, meu Deus! Meu Pai amado! Do céu! Isso não é do mal! Galera, olha o tamanho disso! É muito grande! Olha o tamanho disso, mano! Parabéns, velho! Tchau, amigão! Uma guerra em tanto! Eu juro, eu nunca vi você fazer tanta força! Eu nunca vi alguém! Nunca! Eu nem sei quanta força eu fiz, porque eu nem tava pensando na hora! Não, mas ele é enorme! Ele é muito grande! Nunca vi isso na minha vida! Não, mano! Você mandou muito! Não, mano! Você mandou muito! Eu tô exaustado! Eu tô exaustado! Eu não vou sentir meu corpo amanhã! Perfeito! 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 Perfeito!